Durante o dia, há momentos em que você é mais ou menos produtivo. Então, um dos pontos do dia, um dos momentos do dia em que a produtividade humana é um pouco melhor é esse horário das 17 horas em diante, das 17 até as 21 horas. Então, se você não tem tempo pra estudar durante o dia, mas pode estudar durante a tarde, ou se você tem tempo pra estudar de manhã e de tarde, não importa. Se você tem tempo pra estudar de manhã e de tarde, você vai estudar no melhor horário da manhã, que eu disse qual que é em outro vídeo, e se você tem tempo pra estudar de tarde, você vai estudar também nesse horário, tá? Agora, se você só tem tempo pra estudar de tarde e mais assim no fimzinho da noite, esse aqui é o melhor horário, ou seja, a partir das 17 horas até as 21 horas. Esse é um dos horários de maior produtividade humana também, por incrível que pareça. Porque, na verdade, nós trabalhamos assim, nós temos um pico pela manhã, temos depois um vale, uma queda muito brusca durante a tarde, e depois temos um período de retomada no fim da tarde e pro início da noite. Então, esse horário das 17 horas, a partir das 17 horas, é um horário de retomada da produtividade, da atenção, do alerta, e de uma aprendizagem melhorada e mais efetiva. Então, a minha sugestão aqui é essa. Você começa a estudar às 17 horas, vai até às 18h30. E como eu disse em outros vídeos, como você deve trabalhar nesse período de 90 minutos, isso está explicado em outros vídeos, tá bom? E lá no método como estudar também. Mas, enfim, aqui eu só quero te ajudar a escolher o melhor horário de estudos, tá claro? Então, aí você faz 30 minutos de intervalo, retoma às 19h, e depois vai até às 20h30. Nunca passando das 21h, tá claro? E por que isso aqui é importante? Porque se você fizer isso aqui, veja só, você tem dois períodos de estudos. Se você estudar 300 dias no ano, você vai ter aqui 3 horas vezes 300, você vai ter 900 horas muito bem aproveitadas. Imagina se você estuda no horário errado. Você só resolveu estudar da meia-noite às 3 da manhã. Então, não é um bom horário pra você estudar da meia-noite às 3 da manhã. Não é. Decididamente, definitivamente, não é. Aí você terá gasto 900 horas de estudos num período muito precário, de produtividade muito baixa. Mas eu vou te mostrar em outro vídeo qual que é o pior horário pra você estudar. Agora a gente tá focado no melhor horário. Então, esse horário aqui dá a retomada do fim da tarde, entre 17h, 18h30, e depois entre 19h e 20h30. Outra sugestão que eu tenho é essa aqui, é muito parecida. Você começa às 17h, vai até às 18h30, faz o intervalo de 60 minutos, e depois retoma às 19h30 e vai até 21h. De novo, vou repetir aqui, ó. Como você vai dividir o tempo entre 19h30 e 21h, entre 17h e 18h30, isso é assunto de outros vídeos, tá claro? O que eu quero te ajudar aqui é simplesmente a escolher esses horários aqui de estudos. Por quê? Por quê? Porque eu quero que você estude no tempo mais produtivo. Se você estuda num horário do dia em que, naturalmente, nós somos mais produtivos, e que nós estamos mais alertas, mais atentos, mais focados, você vai aprender com mais rapidez. Aprendendo com mais rapidez, você efetivamente vai ser aprovado dentro do prazo que a gente tá combinando aqui, que é ser aprovado no máximo com um ano de preparação. Pois bem, qual que é a importância disso tudo? Quando você faz isso, quando você consegue escolher os horários certos pra você estudar, você está melhorando os seus hábitos de estudos. Então, há uma série de estratégias, uma série de táticas, uma série de técnicas pra quê? Pra que você efetivamente melhore os seus hábitos de estudos. Porque quando você melhora os seus hábitos de estudos, o que acontece é isso aqui, ó. Melhorou os seus hábitos de estudos, você aumenta a sua capacidade de aprender. Então, aprovação em concurso público não tem a ver com QI. Ah, eu tenho 130 de QI, 140 de QI. Não, não tem a ver com isso. Tá bem? A aprovação em concurso público tem a ver com a capacidade de aprender. E o incremento, tá? A melhoria da sua capacidade de aprender, ela se dá quando você melhora os seus hábitos de estudos. Por quê? Com melhores hábitos de estudos você tem mais foco, tem mais atenção. Tá claro? Você sabe como fazer a revisão, você sabe como fazer a manutenção do conteúdo que você acabou de estudar. Você sabe o que fazer pra não perder esse conteúdo de uma hora pra outra. Tá claro isso? Então, é assim, você melhora os seus hábitos de estudos, você melhora a sua capacidade de aprender e, consequentemente, você melhora o seu resultado nas provas de concursos para os quais você está se preparando. É simples assim.